Oi gente, eu sou a Fanny e te trouxe mais um react pra vocês. Hoje eu trouxe as mitagens do Ellie, de Death Note, o maior detetive do mundo, lá no canal do Mazinho. Se vocês quiserem, eu posso trazer a do Kira em um próximo vídeo, só vocês comentarem aqui. E eu sei pouca coisa desse personagem, só sei que ele é um detetive, que ele é muito inteligente. É isso que eu sei sobre ele, mas enfim, essas mitagens aqui, vai dar pra eu conhecer mais do personagem. Espero que vocês gostem, já deixa o like e é isso, vamos para o react. Kira, eu vou caçar você e vou encontrar. Ele tem certeza de que vai te pegar. O que você está fazendo agora é do mal. O quê? Eu acho que você é um idiota, Ellie. É uma pena, isso podia ser bem mais interessante se você fosse mais esperto. Eita, se lato. A música dos 7 minutos, Vishwan. Mas é tão bonito, tive. Escuta, Tia, se você matou o Ellie Taylor, o homem que você viu morrer na televisão, eu vou dizer que ele era um preso, cuja execução estava marcada para hoje. Não era. A polícia o prendeu em total segredo, para que você não ouvisse falar nele pela TV nem pela internet. Parece que nem você tem acesso à informação sobre esse tipo de criminosos. Nossa, que incrível. Muito incrível, muito inteligente, velho. Você tenta me matar? Qual é o problema? Não consegue? Pois é, Kira. Parece que você não pode... Foi bem difícil, né? É. Tem que aplaudir a inteligência desse cara. Apesar de ser anunciada como transmissão mundial, a verdade é que só transmitimos para a região Kanto, no Japão. Eu planejei transmitir essa mensagem pelo mundo até encontrarmos você. Mas parece que não vai ser necessário. Ela está com medo, gente. Eita. Alguns momentos depois... Para ser bem sincero, eu não esperava que as coisas fossem correr tão bem. Não vai demorar até que eu possa condenar você à morte. Esse L confirmou mesmo a sua reputação. Ele provou que Kira existe, que as mortes foram assassinadas e que ele está aqui no Japão. Mas eu não me importo em esperar um pouco mais. Pode responder todas as minhas perguntas quando eu pegar você. Nos reencontraremos em breve. Kira precisa de um rosto e de um nome para cometer... Um assassinato. Mas acho que vocês já descobriram isso, não é? Por favor, não dêem seu nome tão desplicentemente. Ao invés disso, vamos valorizar nossa... Sim. Nossa. É real mesmo. Eles deram o nome, né? Eu queira lá e matem ele. E o Zaki? É... O Kita da Agência Nacional. Ele disse que está no telefone agora com alguém que tem informações para nós. Isso. Então dê ao Kita o número da linha 5 e peça que ele mande um informante ligar para ela. Acredito que será mais seguro assim. Senhor Matsuda, pode ligar seu celular agora? Na verdade, ligue ele agora, por favor. Ah, tá bom. Aqui é a Suzuki, chefe da Divisão de Informação Pública da Investigação do Kira. Como ela tem do celular. Eita, se lascou. Droga! Ele me pegou! Como assim te pegou? Droga, ele! Eu nunca fui tão humilhado na vida! Humilhado! Ele nunca esperou foi isso, velho. Que ele ia ser descoberto. É só uma partida de tênis amigável, nada mais. Isso não vai determinar se Light é Kira. Mas eu sei que Kira odeia perder. Mais uma informação sobre ele. 15 a 0. Eita! Nossa, Ryuga! Você não perde tempo, hein? Quem marcar primeiro, o ganho. Eita! Hahaha! Mas eu queria nem... Essa expressão é revoltada sobre ele ter perdido, né? Eu acho que ele tem que ter deixado esse telefone cair na confusão hoje. Ele pegou o celular. Que safado! Eu sou safado! Outra descoberta. Você pegou o celular da Misa, né? Me dá que eu devolvo pra ela? Ah, entendo. É, faz sentido. Eu não tenho certeza de como você vai reagir, mas tem uma coisa que você devia saber sobre Misa Amada. Nós aprendemos sobre suspeita de ser o segundo Kira. Há quanto tempo ele sabe da Misa? Nunca pensei que ele a encontraria tão rápido. Nunca pensou, mas encontrou. Muito brabo, né? Bom, já que sabemos que Misa tem alguma relação com o segundo Kira, eu acho que faz sentido. Mas pelo amor de Deus, Matsuda, quer parar com essa bobagem de Misa Amisa? Cara, eu acho que esse é o pior encontro que eu já tive na minha vida. Não, 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 não. Por favor, finge que eu não tô aqui. Aliás, você vai comer esse pedaço de bolo? Eu não vou comer, bolo engorda. Eu descobri que você não ganha peso sem queimar calorias usando o seu... Há, 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 há. Hum... Eita! Caramba, isso dói mesmo. Se não caçarmos o Kira, ele nunca será perto. É isso que você quer? Se era pra desistir, por que envolveu todas essas pessoas inocentes? E mais importante, porque eu e a Misa fomos parar na cadeia! Eu não tenho mais, seja qual for o motivo... Fingida? Você não vai ficar satisfeito se eu não for o Kira! Eu não vou ficar satisfeito se você não for o Kira? Deve haver alguma verdade nisso. Quer saber? Já que você disse, tem razão. Eu acho que eu queria que você fosse o Kira. Bem na cara. Como eu havia dito, olho por olho. Eu sou bem mais forte do que pareço, sabia? Nem se mexeu, velho. Eita! A gente sabe lutar também. Cadê o Shinigami? Boa pergunta. Eu não estou vendo. Ele desapareceu. O que está acontecendo? Pessoal, o Shinigami! O que está acontecendo? Esse foi o final dele. Esse personagem é simplesmente incrível. Estrategista. Gênio. Inteligente demais. Nossa, teve uma cena aqui que ele foi muito, muito gênio. Ele sabia que se ele desse o nome dele, queria matar ele. Então ele fez o quê? Ele se passou por um bandido, né? E o Kira nem imaginava que isso iria acontecer. Ele também descobriu que a namorada dele era o segundo Kira, né? Teve muitas descobertas. Nossa, deve ser muito, muito da hora mesmo esse anime. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais sim. Tanto do anime, quanto dos personagens. Tem muitos personagens que eu não conheço. Os que eu mais conheço mesmo, que eu já vi alguma coisa sobre. Foram o Ellie e o Kira. Então eu gostaria sim de ver sobre os outros personagens. Se vocês quiserem, comenta aqui pra mim saber. Deixa o like. E se inscreve também no canal. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Tchau! E aí E aí E aí